Música Oi mineiro é, mineiro é, mineiro é, mineiro é, boiada boa igual a de minação é, boiada boa igual a de minação é, eu venho de Minas trazendo a minha boiada, lá na beira da estrada eu parei pra descansar Temer de Vila, trazendo a minha boiada, saiba outra estrada eu parei pra descansar Oi mineiro é, mineiro é, mineiro é, mineiro é, mineiro é, boiada boa igual a de minação é, boiada boa igual a de minação é, boiada boa igual a de minação é, Amém.